Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Nosso time estava dizendo, sempre estava jogando bem, bem, bem e os resultados não estavam vindo. Nosso time fez talvez uma partida para o Mons aí abaixo, mas o nosso time jogou focado no que queria, que eram os três pontos e as oportunidades que teve, fez. O que a gente estava almejando chegou, conseguimos a vitória aí. E se Deus quiser aí, é continuar com isso aí para dar sequência, para a gente poder conseguir os pontos que a gente precisa para poder tentar sair dessa situação. O Figueirense é uma excelente equipe, conseguiu vencer a última partida deles agora fora de casa. E com certeza vai ser um jogo muito difícil. Eles manteram ali uma base, então com isso eles estão conseguindo lá o objetivo deles. Só que a gente tem que esquecer isso, independente do jogo ser fora de casa. Nosso time precisa muito dos pontos já para sair disso aí, então o nosso time vai lá para jogar e conseguir trazer os três pontos. O time está focado, todo mundo está querendo, então se o objetivo nosso é sair dessa situação, acho que quem jogar ali tem que entrar e resolver. O time está focado, todo mundo está querendo, então se o objetivo nosso é sair dessa situação.